Então galera, tá claro ainda, tô aqui com o meu brother Fernando, ele vai me ajudar porque eu consegui marcar uma visita num AP pra ver um quarto, cara. E a gente vai ver qual é que é, tá ligado? Aqui, que horas são agora, Fernando? É oito e meia. Aqui, agora é oito e meia. E tá tipo, dia de sol assim ainda, tá ligado? Que loucurinha, né? Então galera, ontem a gente viu o AP, mas o AP era bem ruim. Aqui ó, meu brother. Era ruim, era ruim, era ruim. Tô de favor na casa dele. E a gente vai ficando aí até um dia o cara me expulsar, mas até ele me expulsar, né? Tem muito chão pela frente. Guilherme Boulos, tá? Guilherme Boulos. E pá, né? Vamos, o negócio é ocupação, né, Tata? Daí seguinte, ó. Agora a gente tá indo no mercado, eu já vi uns instrumentos que eu tô me batendo pra tocar, né, velho? Minha cara dura. E eu tô me batendo pra tocar na rua ainda. Então, fica ligado, porque além de falar sobre vida de Portugal aqui, eu vou falar sobre tocar na rua, sobre tocar em Portugal e sobre todo esse Paranáuei aí, tá ligado? A gata já tá tri-bem, já tá melhor adaptada do que eu e... Isso aí, né, Tata? Isso aí, isso aí. Isso aí, agora a gente tá indo no mercado lá porque eu tenho que comprar uma pá de coisa que eu não comprei de bocoyó. Galera, olha isso aqui. Isso aqui tá cheio de coisa, velho. Isso aqui tá cheio de coisa. E daí a gente pegou assim, eu fui botando os bagulho e eu tava apavorado. Na moral mesmo, tava apavorado assim. E daí ele tava bem tranquilinho, rindo na minha cara. E eu apavorado pra caralho. Daí tá, foi passando assim e, meu, quando deu o valor final, tá ligado, mesmo na conversão do euro pro real, deu menos do que eu gastaria no Brasil. Bem menos. Pá, bem menos, velho. Então, galera, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tava lá no mercado fazendo as compras, tá ligado? E eu comecei a ter um real pavor porque tudo que eu tô pegando, eu tô convertendo pro real. Porque no primeiro momento, eu tô só com algumas entrevistas de emprego marcado e eu ainda não tô ganhando em euro. Eu estou gastando em real. Então, eu tenho que ter essa conversão, tá ligado, bem presente na minha cabeça. Mas mesmo convertendo pro real, mesmo assim convertendo pro real, cara, eu comprei muita coisa barato, cara. A comida aqui é realmente barata. Quando tu vai no mercado, tu vai nessas coisas. Não pode cair nesses lances assim de fast food e por aí vai. Vamos dar uma olhada no que eu comprei e quanto eu gastei. Seguinte, ó. Eu comprei um ketchup aqui, molho de tomate, maionese, dois cremes de leite, batata palha, feijão, cebola, tomate, alho, requeijão. Que aqui eles chamam de queijo fresco para barrar. Comprei óleo. O óleo tá caro em função da guerra. Comprei uma água pra deixar a geladinha na geladeira. Comprei banana, baguete. Aqui um pão, aqui. Comprei essas pastilhas aqui pra lavar roupa. Brócolis. Comprei o brócolis aqui e comprei ovo. Essa banana aqui não é minha. Essa banana aqui da galerinha aqui, ó. E comprei essas duas barrinhas de chocolate aqui. Só pra não dizer que eu não comprei nada. Eu gastei aqui, ao final, total, aqui 24,69 no caso. Cara, nem a pau, tá ligado, que daria pra comprar tudo isso no Brasil. Outra coisa que é pra prestar atenção é a quantidade de coisas. Por exemplo, a batata palha aqui, eu comprei 400 gramas de batata palha. Meu, eu paguei bem baratinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não achei aqui, mas foi barato. Enfim. Então é isso aí. Esse é o vlogzão de hoje. Falando sobre a parte do mercado. E como eu falei, tá ligado? Eu vou falar também sobre o lance de viver aqui como um músico. Porque esse é um objetivo mais ali na frente. Primeiro, são outras coisas que eu tenho que resolver. No primeiro momento, a primeira compra que tu faz aqui no país, ela é um pouquinho mais cara, entre aspas. E vocês viram. Porque tu chega aqui no país, tu não tem nada. Então tu tem que fazer um mercado ali pra comer as tuas coisas, fazer a tua comida. Eu já tinha comprado 3 quilos de batata, arroz, café. A galera me deu açúcar porque eles não tomam. Esse aqui é o meu cafezinho aqui. O café é bem bom aqui. Esqueci de mencionar que eu comprei também esse molho aqui. A gata tá bem louca ali, ó. A larica é o nome da gata. Eu comprei esse molho aqui que é pra botar numa lasanhezinha, numa massa e pá. E nem é minha gata. Tá, vocês viram aqui, né? Basicamente é isso. Pode crer, fica ligado aí. E eu vou atualizando vocês sobre essa reviravolta na minha vida aqui. E viver em Portugal de música e por aí vai. Beleza? É isso aí. É nóis.